Povo bom de Olho da Água do Casado, nesse momento vamos falar um pouco sobre cultura e turismo. Para falar de cultura e turismo em Olho da Água do Casado, não podemos deixar de lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo que colocou esse nosso torrão, essa nossa terra casadense em um ponto tão bom, tão estratégico para seu desenvolvimento. A nossa cidade fica a 4 km do Lago de Xinguó, fica também a 4, 5 km do Riacho do Talhado, onde ficam os quênios, onde tem atraído tantos turistas do mundo inteiro. Precisamos fazer mais para atrair o desenvolvimento para Olho da Água do Casado através do turista. Fazer o quê? Vamos restaurar e organizar o caminho do turista em nosso município. Como? Começando do Riacho do Urucu até o lago. Organizando como esse caminho? Arborizando as estradas, colocando quiosques já de apoio ao turista, também usufruindo do turista que por ali passa, organizando as ruas por onde passam os turistas. Então vamos fazer o grande portal do Riacho do Talhado, onde ficam os quênios do Talhado. E vamos demarcar isso, vamos criar marcos para atrair o turista para o nosso município. Vamos ampliar a nossa prainha de Dulce. Vamos dar apoio total à Orla Show da Natureza. Vamos reativar a banda de música São José. Vamos revitalizar a nossa Fonte da Matinha. Vamos reativar o nosso museu. Vamos reativar os festivais de cultura e arte casadense. Vamos organizar feiras e exposições de produtos artesanais e agrícolas do nosso município. Realmente, amigos, queremos mesmo o bem de Olho da Água do Casado. Assim, uma das coisas, um dos pilares que vai fazer ajudar muito no desenvolvimento de nossa Olho da Água do Casado é o turismo e estamos prontos para fazer isso, para investir muito no turismo, para completar, para realmente fazer Olho da Água do Casado se desenvolver cada vez mais. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos com o 13. Estamos juntos. Para Prefeito, é Zé 13 e vice Marcos Vieira. Estamos juntos. De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer. Todo mundo é 13, eu vou provar pra você.